As zebras são animais extremamente rápidos, e isso se deve ao fato delas dependerem disso para escapar de seus vários predadores, que também são rápidos e fortes, como os leões, as hienas e leopardos. Elas podem atingir uma incrível velocidade de 64 km por hora, além de possuírem um coice muito forte, capaz até mesmo de matar um leão, que é um animal de topo de cadeia alimentar, e é considerado o rei da África. Só que um leão ser atingido em cheio por um coice forte de zebra é muito raro, já que quase sempre os leões irão agarrar o seu pescoço com um salto muito rápido, que impede a zebra de ter alguma reação. As zebras são animais herbívoros e ao contrário dos cavalos e burros, que são seus parentes próximos, elas nunca foram domesticadas, embora várias tentativas foram feitas, todas sem sucesso. No final do século XIX, muitas pessoas tentaram fazer com as zebras fizessem o trabalho de cavalos e burros, mas como eu já falei e vou repetir novamente, não deu certo. Porém teve um caso que ficou muito conhecido e que foi mais bem sucedida, que o zoologo Lionel Walter Rothschild. Ele se esforçou bastante para fazer com que zebras puxassem carruagens, e ele até conseguiu dirigir uma carruagem com seis zebras até o Palácio de Buckingham. Existem três espécies de zebras, a zebra da planície, a zebra de greve e a zebra da montanha. Sendo que a zebra de greve é mais parecida com um jumento, enquanto as outras duas são semelhantes aos cavalos, mas todas as três são do gênero Ecos, junto com outros ecuídeos. A zebra das planícies mede cerca de 1,3 metro no ombro, com um corpo entre 2 e 2,6 metros de comprimento. Ela pode pesar até 350 quilos, sendo os machos um pouco maior do que as fêmeas. Já a zebra da montanha é a menor das três, ela de pé mede cerca de 1,2 metro na altura do ombro e pesa cerca de 272 quilos. Já a maior delas é a zebra de greve, que possui 1,5 metro de altura no ombro e pesa cerca de 450 quilos e suas listras são muito estreitas. E chegamos no final de mais um vídeo, tchau e até o próximo.